Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe E o nosso novo vídeo de hoje, como você sabe, nas quintas-feiras é mais um Biblioteca Pirata lendo o livro Uma Tempestade Se Aproxima Hoje nós vamos estar detalhando os capítulos 7 e 8, e caso você tenha perdido os outros, dá uma olhada no card que vai aparecer aqui Onde está em uma playlist com todos os capítulos desse livro, certo? Pouco a pouco nós vamos explorar cada um dos livros da temática Piratas do Caribe, do universo Piratas do Caribe Vendo um pouco sobre a juventude do Jack, vendo todos os pontos que a gente puder observar Mas como sempre, vamos fazer aquela recordação, certo? Do capítulo anterior Do capítulo anterior, nós vimos que o Jack, Fitzwilliam e Arabella acabaram chegando numa ilha Que eles não souberam identificar, ó, que ilha era essa? Após algumas horas andando pela ilha, a água foi acabando, a fome foi aumentando, a sede foi aumentando E o próprio Jack se viu num momento onde talvez eles chegassem ao fim de uma jornada sem uma aventura razoavelmente boa Não era uma razão para a qual se deveria morrer Mas tudo apontava que ali seria o seu fim, o fim de toda a sua equipe Mas o trio em questão acabou encontrando novas pessoas, ou melhor dizendo, duas novas pessoas E uma gata que diziam-se que era uma menina em forma de gata Estamos falando de Jean, Tumi e a gata Constance Eles acabaram interagindo ali com os nossos amigos e com isso, deu-se início a uma nova amizade E considerando que mais uma vez serão vistos mais dois capítulos, para que o vídeo não fique tão longo Abrimos as velas e recolhemos a Ancrisar, vamos para o vídeo Capítulo 7 A tripulação do Craca seguiu Jean e Tumi e Constance ao longo de uma trilha bem batida Ela conduzia ao interior da ilha, diretamente em direção à selva Logo, pequenas árvores começaram a esconder o sol Com a sombra e a promesa da água fresca, Jack, Arabella e Fitzwilliam sentiram-se revigorados Você não é um pouco pequeno, garoto? Quero dizer, para servir em um navio? Perguntou Arabella a Jean Ele e Tumi eram alguns anos mais novos que a tripulação do Craca, tendo no máximo 13 Não para um navio mercante particular Jean deu de ombros, sem se descuidar de onde pisava Como diz a música? Há muitos navios no Caribe E muito rum e açúcar para transportar pelo alto mar Tumi e eu temos vantagens Somos confiáveis, não somos casados Ao contrário dos velhos marujos, não bebemos Ele sorriu para Arabella, que se viu devolvendo o sorriso Atrás deles, Fitzwilliam caminhava ao lado de Jack Você vai lhes contar sobre nossa embarcação? O Craca? É claro que vou, disse Jack bufando, mostrando que ainda não tinha pensado no assunto Eles precisam de um navio e nós de uma tripulação Supondo que eles queiram se juntar a nós, você acha que é aconselhável? Não sabemos absolutamente nada sobre eles Fitzwilliam olhou para Tumi e Constance Que vinham na retaguarda, andando tão silenciosos como fantasmas Constance baixou as orelhas e mostrou as presas para Fitzwilliam, que estremeceu Além do golpe de sorte que nos salvou em nossa recente missão Também não sabemos nada sobre navegação, disse Jack Ou você se esqueceu que nos perdemos e acabamos dentro de um furacão? Pelo menos, esses garotos sabem o que estão fazendo Nunca iremos encontrar a espada de Cortez sem navegadores decentes Tudo bem, mas se o pior acontecer, eu pego o Jean e você pega Tumi Fitzwilliam tocou o punho da espada E Arabella pega a gata, disse Jack e acrescentou Não será uma luta justa Pobre Arabella Aqui estamos, declarou Jean Bebam à vontade, meus amigos Além do que parecia ser apenas mais um amontoado de arbustos Havia um recanto escondido Uma saliência de pedras mantinha na sombra uma série de poças claras Abastecidas por uma nascente borbulhante Arabella imediatamente se lançou ao chão e começou a beber punhados de água fresca Jean riu O laguão abaixo da nascente é tão limpo quanto E vai ser mais fácil encher seus cantis lá Vocês sentiram algum efeito nocivo ao beber esta água? Perguntou Fitzwilliam O dia está cheio Disse Jean, dando de ombros Mas não Ele se sentou e apoiou as mãos nos joelhos Tumi estava perto em silêncio Mas o que vocês vão fazer agora que tem água? Por favor, diga-nos Que vocês têm um navio para avançarmos? Na verdade, nós temos Respondeu Jack orgulhoso O poderoso Cracas sobreviveu à tempestade Só precisamos firmar o mastro e ele estará pronto para navegar Onde está o resto da sua tripulação? Perguntou Tumi Ah, você está olhando para ela Disse Jack sorrindo Jean riu novamente Mãe, você disse que seu navio é poderoso? Vocês podem nos levar ao nosso porto? Perguntou Tumi Sim Disse Jack Tentando ponderar rapidamente todas as questões envolvidas Embora não quisesse admitir que Fitzwilliam pudesse estar certo Parecia um pouco cedo para receber aqueles dois Três, na verdade De braços abertos Nós podemos, se estiver no nosso caminho Ah, que horror! Gritou Arabella tentando não gritar A princípio, parecia que Constance queria fazer as pazes Pois se aproximou devagar da mão machucada de Arabella Miando calmamente Mas então, em vez de lamber a mão ou um ronronar A gatinha deixou cair um osso de dedo humano na grama diante dela Jack ficou curioso De onde vem tudo isso? Perguntou Continuando a trilha, chega-se aos ossos Disse Jean apontando Podemos dar uma olhada de perto, se vocês quiserem Quando todos tinham se levantado para ir até a ossada Arabella pensou que ninguém estivesse vendo Ela se voltou para a gata Nós ainda vamos nos acertar Afirmou ela A partir dali, a trilha que eles seguiam Era pouco mais que uma marca na terra Ela contornava a nascente e subia pela encosta Atrás dela Dali em diante, a trilha subia lentamente em direção à selva No meio da montanha, olhando sobre a vegetação Podia-se ver a praia Jack apertou os olhos tentando localizar o Craca na água Ele balançava ao sabor de grandes ondas Que? Disse ele intrigado O mar perfeito no qual eles tinham velejado até a ilha Tinha desaparecido A arrebentação estava ficando violenta E ao norte, o céu fechava novamente Não pode ser aquela tempestade de novo Suspirou Arabella Parece que ela está nos seguindo Isso é muito estranho Disse Jean Ele sei que ela havia passado por nós Indo para o norte Como realmente deveria Nunca vi uma tempestade tropical fria Do norte Uma árvore curvada e retorcida Estremeceu ao vento crescente Produzindo barulhos assustadores Conforme o ar passava entre suas folhas Ela está vindo direto para nós De novo Confirmou Jack Ele voltou a olhar para a praia Depois olhou adiante Para o centro verde e tropical da ilha É melhor continuarmos Só que mais rápido Ele decidiu Vamos estar mais seguros com a proteção da floresta Ninguém discordou Eles se apressaram E em poucos minutos Se viram debaixo de palmeiras compridas E trepadeiras robustas Deixando a capoeira para trás O vento soprou mais forte Fazendo as folhas gigantes Ranger umas contra as outras A não ser pelo farfalhar das folhas O silêncio era absoluto Nenhum inseto cricrilava Nem pássaros Chilreavam Nenhum animal Podia ser visto Nem ouvido Eu gostaria de poder usar calças Reclamou Arabella Enquanto erguia cuidadosamente a saia Ao passar por cima de um tronco caído Você daria uma pirata bem bonita Disse Gena sorrindo Mas como seus amigos deixaram você embarcar? Mulheres e navios dão azar Sabia? Gatos também Devolveu Arabella Pondo em frente ao nariz dele sua mão Com os arranhões produzidos por Constance ainda sangrando Touché Disse Fizzuinha sorrindo pelo que parecia ser a primeira vez Ah, você também fala francês Perguntou Gena Oui, francês, alemão, latim e grego Disse Fizz orgulhoso Ah, excelente, grego Disse Jack Sem dúvida isso nos será útil Quando encontrarmos nativos furiosos nesta ilha O que foi que ele disse? Perguntou Arabella curiosa Gena deu de ombros Não foi francês creolo Logo a trilha ficou mais larga E pedras planas apareceram no chão sobre a grama em distâncias regulares umas das outras Era como se aquela trilha tivesse sido uma estrada pavimentada A princípio foi difícil ver todos os ossos Eles eram velhos, secos e lascados Como pedaços de madeira de naufrágico ou galhos quebrados de uma árvore a muito morta Mais adiante pedaços maiores de esqueleto começaram a cobrir o chão Crânios completos e costelas emergiam do solo Roupas velhas e rotas e cintos de couro penduravam-se em esqueletos Que aos poucos eram devorados pela selva O que será que matou todos eles? Perguntou-se Arabella espantada Não há marcas nos ossos Não parece ter havido uma batalha ou qualquer tipo de combate Parece que eles apenas morreram E são tantos? Disse Fitzwilliam parecendo bem menos corajoso do que provavelmente gostaria Bem, disse Jack sem emoção Que emocionante Nosso primeiro encontro com os nativos Imagino se eles realmente falam grego Nesse momento Constance se uvou e correu para a frente desaparecendo após a curva Constance! Gritou Jean empurrando Jack para o lado e correndo atrás da gata Talvez você não devesse Começou Jack Mas Jean já tinha desaparecido na capoeira Malditas crianças Disse Jack serrando os dentes e depois correu atrás deles Constance, deixa daí Ele ouviu Jean dizendo E ouviu também um ruído desagradável de alguma coisa raspando Como se as garras arranhassem uma pedra Não, Constance, não Quando Jack dobrou a curva, viu Jean sozinho Havia um olhar estranho de surpresa em seu rosto O chão estava cedendo sobre seus pés Pedras grandes rangiam e estremeciam Depois rolavam para a frente e para baixo Desaparecendo Jean caiu para trás delas na escuridão Jean! Gritou Tumen Correndo para a frente Jack, Arabella e Fitz vinham logo atrás Todos pararam e observaram a cena diante deles As pedras de Jean não tinham caído em um buraco Mas em um vale Os jovens, na verdade, estavam de pé sobre o muro de uma cidade E as pedras que caíram faziam parte de uma torre Abaixo deles se estendiam os restos semi-enterrados de uma cidade antiga Havia casas em ruínas Belos passeios de pedra cobertos de pó E poços que estavam secos fazia muito tempo E ruas coalhadas de centenas e centenas de esqueletos Ora, bom dia, cidade dos mortos Disse Jack sorrindo Capítulo 8 Lá embaixo, Jean massageava a cabeça Fora isso, ele não parecia muito machucado Não está bom? Ele gritou lá de baixo Para os outros Então se virou e viu onde estava Um vento solitário soprou Assobiando e gemendo por entre as antigas estruturas E ergueu uma tenebrosa nuvem de poeira sobre as ruas vazias Espalhando ossos em seu caminho Esse lugar é amaldiçoado Disse Fitzwilliam sombrio Não devemos nos demorar aqui Não, espere Jack Exclamou Arabella Uma bela cidade de pedra e mármore Como as construídas pelos romanos O paraíso dos piratas Disse ela ajetada E veja Ela apontou para o que parecia ser uma variante de uma pirâmide asteca No centro da cidade Então, reparando em uma moeda aos seus pés Ela se abaixou para pegá-la Um S em hieróglifo rudimentar de um olho Estavam entalhados numa de suas faces Esta é a marca de San Olho de Pedra Esta é a ilha dele, Jack Este é o reino pirata que estávamos procurando Jack observou toda aquela informação e sorriu Vocês estavam procurando este lugar? Perguntou Jean Lá de baixo Nós estamos procurando a espada de Cortez Explicou Jack Jean e Tumi murmuraram alguma coisa cada um em sua língua Constance se ufou sem motivo Mas... Mas... Como é possível? Perguntou Fitzwilliam A ilha em que por acaso nós a portamos Depois da tempestade Por acaso É a que estávamos procurando? Bem, você pode chamar isso de sorte Disse Jack sorrindo Enquanto começava a descer pela parede Tumi o seguiu Não é sorte Estamos aqui porque procurávamos este lugar Disse Arabella A espada ou a bainha Obviamente nos trouxe até aqui Que bobagem Retorquiu Fitzwilliam Mas se apressou para seguir os outros Jack bem que tentou manter seu ânimo e o dos outros Enquanto exploravam a cidade Mas foi difícil Nem mesmo a expectativa de encontrar a espada de Cortez Era suficiente para superar o horror das coisas que eles viram Como não tinham ideia de onde poderiam encontrar a espada Tiveram que procurar em toda parte Eles viram o esqueleto de uma lavadeira Ainda debruçada sobre o tanque As roupas havia muito secas e apodrecidas O que tinha sido um dia uma taverna Assustadoramente parecida com uma noiva fiel Estava lotada de clientes mortos Com as canecas de pó nas mãos esqueléticas Os humanos não eram os únicos mortos na cidade Havia currais de gado Um cachorro perseguindo um gato Fileiras de ossos delicados de passarinho nos parapeitos das casas E por trás disso tudo o vento rugia Soprando sujeira nos olhos e dentes de Jack e da tripulação O que pode ter acontecido aqui? Perguntou-se o fio de suílio Uma peste? Um incêndio? Foi uma maldição Murmurou Tumen A espada de Cortez Disse Jack Quando o santo olho de pedra perdeu a bainha Seu reino ruiu A perda da bainha fará reinos desmoronar Murmurou Arabela para si mesma Repetindo o que tinha ouvido na taverna Este é o lugar em que a plebe vivia Disse Jack Não há nada de real nisto Ele apontou para uma sala de jantar com ruínas Onde quatro esqueletos sorridentes Sentados ao redor de uma mesa quebrada Ainda esperavam o jantar Vamos subir a pirâmide para observar melhor Ao escalar a pirâmide Jack ficou contente De descobrir que as faces em forma de escada Tornavam a subida muito fácil Ele correu para o topo como um esquilo E começou a esquadrilhar a cidade A procura de algo mais real Mas então outra coisa desviou sua atenção Os olhos de Jack quase saltaram das órbitas Quando ele olhou para cima da selva A tempestade no horizonte estava negra Como um tonel de piche fervendo no céu E ela vinha diretamente na direção deles Jatos d'água seguiam no mar Chicoteando até o céu Era só uma questão de tempo Para a tempestade alcançá-los Jack desceu correndo a pirâmide Quase caindo no percurso Tempestade Vindo enorme Ele ofegou quase sem conseguir respirar Como é que quase nos afundou? Perguntou Fitzwilliam Maior Disse Jack balançando os braços agitando Precisamos encontrar abrigo Ventos Alien Gritou Arabella apontando para uma das ruas Ele conduzia diretamente a um enorme palácio em ruínas Com o formato de pirâmide Que antes estava escondido atrás da selva Que o rodeava Seus muros de pedra Que já tinham sido majestosos Agora estavam em pedaços E condenados As trepadeiras que subiam pelas paredes Dançavam ao vento como cobras venenosas Bem, esse parece ser o lugar adequado Para achar uma espada amaldiçoada Observou Jack Segurando sua bandana na cabeça Para evitar que o vento a carregasse Arabella concordou É, e parece também um bom lugar para se abrigar Então um raio despedaçou um grupo de árvores bem atrás de Jack Para o palácio Ele ordenou Esses foram o sétimo e oitavo capítulo Espero que vocês tenham gostado E que estejam gostando de todo esse acompanhamento das histórias e das aventuras O que será que pode estar atraindo tudo isso para eles? É o que nós vamos ver nos próximos capítulos Deixar para você que se inscreva no canal Curta esse vídeo Compartilhe para o seu amigo que gosta de piratas do caribe E que talvez gostaria também de estar acompanhando essa saga Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais Mas principalmente no Instagram ArrobaCat.Michael Onde eu posso estar interagindo um pouco mais Até dando alguns pequenos spoilers a vocês Caso vocês queiram, é claro E até o próximo dia Onde eu trairei um vídeo Trazendo histórias de piratas do caribe Na forma de livros dessa forma Contando a história Ou os outros vídeos de segunda-feira Como os normais do canal Não tire os olhos do horizonte Lembrando que hoje é dia 31 de dezembro Se é o dia certo que está sendo postado esse vídeo Então desejo a vocês um feliz ano novo E até o próximo vídeo Tchau